Eu tô aqui com a minha princesa Kathleen, minha menina, né? Ela ainda tá com a roupinha de Natal. Eu vou fazer uma troca pra vocês, mostrando o conjuntinho novo que eu fiz pra ela, né? E depois, a seguir, eu vou mostrar também o outro conjuntinho que eu fiz pra uma cliente, mas eu fiz... A bebezinha tem as medidas da Laurinha, tá bom? A seguir. Então, vamos começar fazendo essa troquinha da Kathleen, vamos lá. Vamos tirar o sapatinho dela, que ela tá com esse lookzinho de Natal, né, gente? Ficou muito lindo nela. A minha eu não vou tirar, não, porque a roupinha que eu fiz de crochê, né? Eu fiz essa roupinha aqui, eu fiz pra Kathleen, gente. Tirar aqui o vestidinho. Ignorem o barulho, né? Que hoje é domingo, esse vídeo tá indo pro ar hoje mesmo, hein? Todo mundo em casa, vizinha em casa, tem TV alta, todas essas coisas influenciam. Vocês estão ouvindo o barulho de fundo aí, a TV é ligada. Né, princesa? Né, filha? Então, já deixa o like, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Célia Fuce. Eu e meus bebês agradecemos o carinho e a visita de vocês, né? Já se inscreve, deixa o like, tá bom? E você que tá aqui sempre com a gente, nosso carinho muito especial. Meu e da minha princesinha, pra todos vocês. Ai, posicionar a câmera assim fica melhor, né? Pronto. Olha que coisa mais rica de body, gente. Olha que lindo a minha princesa de body. E olha que conjuntinho lindo que eu fiz pra ela. Esse sapatinho em crochê, né? Eu faço sempre sob medida do pé do bebê. Eu fiz esse sapatinho, que eu vou colocar nela. Por isso que eu deixei ela com as meinhas já, socialzinha, né? E fiz esse vestidinho aqui, gente. Olha que coisa mais fofa de crochê. E vou colocar nela pra vocês verem. Aqui atrás eu coloquei pérolas, né? Coloquei o laço na cintura, laço nos bracinhos, que eu achei tão delicadinho. Aqui eu quis pôr essas florzinhas com pérolas. Embaixo eu coloquei só a fita e aqui embaixo foi a saia toda em azul, né? Com um detalhe branco pra finalizar. Vamos vestir na princesinha da mamãe, né, filha? Vamos lá, vamos lá, vamos vestir. Né, minha riqueza? Gente, a Kathleen tá amando o que a mamãe fez pra ela. Esse vestidinho aqui, um tom de azul. Eu também gosto de azul. Menina também veste azul, gente. Eu achei muito lindo, porque eu queria um azul bebê. Mas azul bebê eu já tô fazendo outra peça. Opa, enroscou o dedinho dela. Tô fazendo outra peça. Então, não dá pra fazer o vestidinho em azul claro, né? Tô fazendo uma outra peça em azul claro pros meus bebês, né? Que logo vocês vão ver aqui no canal também. Gente, lembrando que mês que vem... Ai, eu tô bem ansiosa agora. Tá chegando perto, né? Tem neném nova aqui chegando no canal. Tem uma princesinha linda que tá pra chegar, né? Que eu tô pra receber uma princesinha linda já. E quem tá fazendo é a Fê. A minha amiga Fê. Fernanda da maternidade, Fernanda Moreno. Entendeu? Aí, eu tô aqui ansiosa, gente. Eu vou gravar um enxovalzinho que eu tô montando pra ela. Né, tudo. Primeiro ia vir o Leonardo, mas houve mudança de planos. Então, quem vai vir agora é a minha menina. E como eu já revelei lá no canal... Lá no Instagram, pra quem me acompanha lá no Instagram dos bebês, né? Quem não acompanha, segue lá, gente. O Instagram dos meus bebês é... Rebornes Célia Fussi, tá bom? Vou deixar aqui inscrito pra vocês visitarem lá o Instagram dos meus pequenos. Como eu já revelei lá, a minha neném é do Kit Saskia. É uma Saskia que vai chegar, gente. Agora, o nome e tudo vocês vão saber só no dia que eu postar o vídeo, tá bom? Então, eu tô aqui arrumando a Kathleen e já... Como é que fala? Conversando com vocês, né? Dando spoiler da nenenzinha que vai chegar. Mês que vem é meu aniversário, janeiro, né? Então, eu programei essa nenenzinha pra chegar próximo ao meu aniversário. Graças a Deus, ela tá chegando, né? A Fê tá fazendo ela com muito carinho pra mim. Eu sei que ela tá próximo, próximo de chegar. Ela tá marcada pro dia 15. Mas eu não sei se ela vai chegar antes ou depois. Porque meu aniversário é no dia 22, né, gente? 22 de janeiro. Então, mas eu tô, assim, bem ansiosa. Quando eu penso nela... Não sou uma pessoa ansiosa, mas sabe quando você pensa no neném e o coração, tipo, dispara? Eu tô desse jeito, gente. Sabe? Tô desse jeito. Quando eu penso na minha pequena, o coração fica como? Acelerado, né? Ai, vai chegar o neném. Olha, gente, já coloquei aqui a parte de trás do vestidinho, né? Filha, vamos arrumar aqui pro pessoal te ver. Ô, pincheja mais linda, gente. Vou puxar o bórezinho aqui, as manguinhas pra baixo, pra vocês verem, tá? Pra vocês verem aqui. Opa! Opa, opa, opa! Aqui, prontinho. Pra ficar bonitinho. Esse tipo de vestido, a gente, porque é vazadinho, a gente coloca com o bórez branco por baixo, né? Aqui é um lacinho que não solta, ó. Já é um lacinho fixo. Eu dei um nozinho e o lacinho só solta aqui em cima. Você não perde a fita, não perde nada. Você só coloca aqui. Eu ia colocar maior, mas eu não gosto, então eu deixei assim pequenininho mesmo. Pronto, olha que coisa mais linda. E agora eu vou aproveitar que ela tava com esse lacinho no cabelo aqui, gente, que ela usou no Natal, que eu comprei pra ela. Veio um... Vamos chamar isso aqui? Veio... Ah, não, não foi esse, esse eu não mexi. Deixei esse bico de pato mesmo. Teve uns que veio um bico de pato colorido, eu não gostei, eu troquei. Né? Eu troquei. Então, vamos lá. Vamos colocar esse mesmo no cabelinho dela, que eu gostei. Né? Vai ficar bem gracioso. E agora eu vou pôr o sapatinho de crochê, gente. Que o sapatinho solta aqui do lado, ó. Aí. Pronto. Vou colocar aqui no pezinho dela, pra vocês verem como ficou lindo. Eu tô com o dedo doendo, gente, que eu fui costurar ontem uma peça na mão, né? Que eu precisava da costura manual. Eu furei meu dedo, meu polegar, pra variar. Aqui. Então, tudo que eu encosto dói. Você imagina a situação, né? Tudo que eu encosto dói. Peraí, que eu vou por outro sapatinho. Pra gente finalizar o vídeo. Pronto. Prontinho. Aqui a Kathleen. Agora eu vou pegar a câmera, vou mexer aqui pra vocês verem, tá? E eu quero falar também, a Kathleen já tá pronta. Tá a coisa mais linda, gente. Né? E eu quero falar pra vocês também, que a seguir, depois desse vídeo aqui, né? Tem a outra parte que eu gravei, com um conjuntinho. Mas quem foi a modelo? No caso, foi um conjuntinho pra uma cliente. A modelo foi a Laurinha. Porque a bebê da cliente era... É do tamanho da Laurinha. Usa as medidas da minha Laurinha, tá bom? Aqui, ó. Olha como ficou minha Kathleen. Olha que coisa mais linda. O lacinho no cabelo. Olha como ficou o vestidinho, gente. Ficou perfeito. Eu fiz sobremedida pra ela e ficou perfeito, ó. Ela tá com o bórezinho por baixo, né? Aqui, ó. Aqui o sapatinho de lado. Olha como ficou certinho no pezinho dela. Porque eu gosto de fazer tudo bem certinho, né? E eu aceito encomenda, tá? Se você quiser encomendar um conjuntinho desse, um vestidinho desse comigo, é só me chamar nas minhas redes sociais, tá bom? Tem aqui no WhatsApp, minhas redes sociais no final do vídeo, tá bom? Deixa eu só virar ela aqui pra vocês verem como ficou. Peraí, esse negócio de mexer a câmera é complicado. Pronto. Deixa eu virar aqui pra vocês verem atrás como fica o vestidinho nela. Ficou perfeito. Senta, filha, pra todo mundo te ver. Olha como ficou atrás o vestidinho dela. Deixa eu pôr ela mais pra trás pra vocês verem. Tá vendo? Ó, ficou certinho. Ficou rodadinho o vestidinho do jeito que eu queria. Né? E eu faço... Esse é da minha Kathleen. Esse eu fiz pra ela, tá bom? Mas eu faço, se você quiser encomendar, eu faço também. Tá bom? Então, tá aqui. Eu já vou me despedindo aqui, mas a seguir tem mais a roupinha que eu te falei com a minha Laura. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus. No final do vídeo, tem as minhas redes sociais pra vocês. Tchau. Tchau. Quero mostrar pra vocês aqui, conjuntinho, na Laurinha, como ficou. Ela tá usando a toquinha, né? Toquinha estilo camponesa. Eu coloquei a fitinha aqui embaixo. Deixa eu tirar a boquinha. A chupetinha da boquinha. A fita aqui. Fiz essa batinha pra ela. Né? Toda em rosa. Com detalhezinho... Rosa claro com detalhe em rosa escuro. Coloquei as florzinhas aqui desse lado e desse lado. Os botões de pérola. Aqui eu usei meia pérola, tá? A flor tá costurada e a pérola colada. Mostrar aqui pra vocês como fica na cabecinha dela. Olha que coisa mais linda esse trabalho, gente. Tá vendo esse conjuntinho? Mostrar aqui de lado como fica. Eu coloquei aqui na mesa. Porque tá muito clara aqui a sala. A batinha ficou certinho. O tamanho dela, ó. Ficou bem combinado. Uma gracinha. Fiz tamanho pra bebês de 45, 46 centímetros. 45 até 47 centímetros. Olha o sapatinho combinado. Esse sapatinho é pra bebezinho que calça. Tem 7 centímetros de pé. Ou seja, minha twin e outros bebês também que tem o pezinho com 7 centímetros. Eu faço sob medida. Tá bom? Eu tô fazendo mais um kit desse, né? Esse daqui é de uma cliente que vai seguir viagem esse kit. Ele é composto pela tuquinha camponesa. A batinha, né? E o sapatinho univorne. Tá bom? Esse aqui é em tom de rosa claro com rosa escuro. Mas estou fazendo também em rosa claro com branco. Que tá ficando bem delicado também. Essa aqui é minha Laurinha. Pra quem não conhece, minha twinha. Que tem essa boquinha diferenciada que é abertinha. Bebê do kit do unhá. Gente, eu faço pra todos os tamanhos do bebê. Esse conjuntinho, tá bom? E tem uma naninha combinando também. Eu vou pegar e mostrar pra vocês. Gente, eu tô apaixonada. Mas tô apaixonada dela com essa roupinha. Mas a minha Laura tá tão linda, tão maravilhosa. Que eu estou super encantada aqui com esse sapatinho, gente. Olha. Eu fiz pra minha cliente. Mas o bebê da cliente, o bebê reborn da minha cliente, tem o tamanho do pezinho da Laura, gente. Olha que coisa mais linda. Tá de fralda esse neném. Ai, essa roupinha ficou tão linda. Deixou ela tão delicada. Eu vou fazer mais roupinhas assim pra ela. Tô muito, muito mega apaixonada, gente. Demais, demais da conta. A minha princesa é muito linda, muito linda. Eu sou muito feliz por ter minha tuinha, gente. Sou muito, muito feliz mesmo. Tchau. Tchau.